Hum, pô, atrativo Hum, 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 hum Chibi Come here and get your bride A shiny quarter Just click on it with the interact button A. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Vamos ver Agora temos uma Aqui temos uma, eu acho Não? Sim, sim, sim Vem lá, já vamos ao dia de minutos Vamos a echarmos Party Style Não me gostou nem o normal Nem o Party Style Porque É que não me gostou de fazer três operações Em vez de uma rápida Coge-me e eu Vamos ao mesmo E isso Não é tempo para todos os favoritos É fácil, mas igualmente Vamos ao mesmo Vamos ao mesmo Vamos ao mesmo tempo 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 O que é isso? 15 segundos, atenção for you, your parents will hear about this one. Para que sirve este zumo? Este nunca lo usou. Eu sempre jogo ao demo. O que está aí? 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 Uh, a隙�� login. Cuidado. O que vai? E... 6 mais 4... 2... 0... 2... Cuidado, cuidado, cuidado... Este... Cogemos... 2... 1... 3. 3. 3... 1. 2. 5... 5... 6... 6... 6... 7... 6... 7... 8... 8... 14... 8... 8... Eu vou deixar de jogar, provavelmente tem uma outra, mas agora eu acho que é outra.